Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade, piedade de nós. Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade, piedade de nós. Ponteiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a nossa paz. Tereis-nos convidados para ser o que o Senhor nos preparou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, e que repreis em minha orada, mas nos tenho uma palavra de ser salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Por nós, que o teu perigo, o rei divino, seja amado e procurado pelos céus, para que o presente eternamente se transforme em todos os céus. O dia lá com Deus, Nossa Senhora, o jimil do pranto, nós te amamos santo e a meu filho santo, ser nessa hora a intercessora, Nossa Senhora, ora por nós. Ó Mãe Celeste, por te fizeste, em tua vida preferida a rolação, da nossa graça, em nossa graça, também vida e coração, de Deus a salvação.